Tudo bem? Professor Reinaldo, da equipe MR Fitness Trainer. Hoje vou passar um treino para vocês fazerem um treino onde você não tenha muitos recursos. Então, vou utilizar hoje somente esse kit aqui, um kit de extensores com puxadores e fixadores. E vou utilizar também um colchonete, mais nada. E como vai ser esse nosso treino? Nós primeiro vamos fazer um aquecimento articular para entrar no treino propriamente aqui. Como nós vamos aquecer hoje? Nós vamos fazer uma movimentação aqui da corrida. Nós vamos contar 30 segundos e você vai simular uma corridinha. 1, 2, 3, 4, 5. Durante 30 segundos. Depois nós vamos fazer um polichinelo. 30 repetições. Depois nós vamos para o solo. Você vai usar aí o seu colchonete. Nós vamos, partindo dessa posição aqui de 4 apoios. 4 apoios ou 6 apoios. Nós vamos jogar essa perna aqui para frente e vamos alternar. Vamos fazer 20 vezes. 10 para cada lado. Então, vamos contar aqui algumas. Uma, duas. Ah, tenho muita dificuldade. Não consigo. Pode fazer com o joelho apoiado. Beleza? Então, esses três momentos aí, essas três dinâmicas vão aquecer e lubrificar as suas articulações para os exercícios que virão. Antes de começar o treino de fortalecimento, nós vamos fazer um teste. Dois testes. Um teste de abdômen e um teste de apoio de frente. Nós vamos começar com o apoio de frente. Então, nós vamos testar. Vamos tentar fazer três vezes. Primeira tentativa, segunda tentativa e terceira tentativa, tentando fazer o maior número de repetições. Somente três tentativas. Para mulheres e pessoas que ainda não têm muita força, eu recomendo que façam com os joelhos apoiados. E como a gente vai iniciar essa posição? A posição que eu tenho que finalizar o movimento é essa aqui. Então, eu vou deitar e demonstrar. As mãos próximas aos ombros, os cotovelos bem próximos ao tronco. E eu vou fazer o movimento de flexão e extensão dos cotovelos. Eu vou subir. Detalhe, eu tenho que manter a articulação do quadril estabilizada. O que é isso? Ela vai formar um ângulo aqui de 180 graus e não vai mais se mover. O movimento vai lá no joelho e nos meus ombros aqui. Tá? Sem encostar no chão. Quem já tem um pouquinho mais de força, vai tentar fazer sem tocar os joelhos. Pé vivo, distância que é a abertura dos ombros e vai executar o mesmo movimento. Beleza? Então, tente fazer aí três tentativas. Faz uma tentativa, vê quantas repetições você conseguiu. Dá um intervalo de um minuto. Na segunda tentativa, tenta fazer mais repetições do que a primeira. Vai ter mais dificuldade. Dá mais um intervalo de um minuto e tente mais uma vez. Beleza? O segundo teste, o de abdômen. O de abdômen, você vai precisar do auxílio de alguém para segurar o seu pé. Ou você pode também usar, como eu tenho aqui uma estrutura, um espaldar. Eu posso prender os meus pés. Deixa eu colocar aqui. Vou tirar esse colchonete daqui. Vou colocar esse. Posso pincelar os meus pés aqui. E se espaldar. Ou posso pedir para alguém segurar ou algo similar que faça esse contato aqui. Vou cruzar os meus braços sobre o meu tronco. As minhas mãos próximas aos meus ombros. E eu vou subir até encostar os cotovelos na coxa. E desço tudo. E vou tentar também fazer o maior número de repetições que eu conseguir. Vou dar um intervalo de um minuto, 60 segundos. Vou tentar mais uma vez. Mais um minuto de intervalo. E mais uma vez sempre tentando fazer o maior número de repetições. Claro, respeitando toda essa dinâmica. Então, essa é a segunda parte do treino. Fizemos o aquecimento. Fizemos esse teste. E vamos ao treino de fortalecimento. Utilizando esse material, o elástico e o colchonete. Então vamos lá. O material que eu vou utilizar nesse treino de hoje. São esses elásticos aqui. São extensores com cores variadas. Essas cores significam que eles têm também intensidades diferentes. E aí você vai ter que utilizá-los de forma que a carga nos exercícios fique de forma moderada. Então você pode lançar mão aqui de vários elásticos. De vários extensores. Temos puxadores. Temos dois puxadores. Temos também aqui uma adaptação para a gente fixar. Esfaldar alguma estrutura de metal que você possa fixar. E ele também, ele adapta aqui para você fixar uma porta. Você coloca na porta, fecha a porta, fecha a fachada. E ele também fixa ali. Então a gente pode utilizar. Bom, vamos aos exercícios que nós faremos desse treino. A nossa sequência vai ser o seguinte. Eu vou fazer uma sequência de exercícios. Para ficar dinâmico, para ficar prazeroso. E não ficar aquela coisa monótona, muito parada. Então, fizemos ali o aquecimento. Fizemos aqueles testes. E agora vamos para uma sequência de exercícios. Eu vou utilizar aqui esse espaldar. Você vai ter que ter uma estrutura parecida, similar. Que você possa pegar esse elástico. Tá? E fazer isso aqui. Dessa volta. Tá bom? Para que eu possa fazer o exercício aqui, bilateral. Os dois membros. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou segurar aqui nesses puxadores. E vou fazer um agachamento. Para que serve essa tensão aqui? Para que eu desça em uma posição mais ergonomicamente possível. Sem sobrecarregar meus joelhos. E descer de forma satisfatória. Então, ó. Eu vou agachar, ó. E o elástico faz com que eu fique em uma postura mais ergonômica. Eu não projete muito os joelhos para frente, ó. Para agachar. Então, o elástico vai me dar essa condição de poder agachar na posição mais certinha. Ok? Posso segurar dessa forma. Ou aqui nos puxadores. Então, vamos lá. Quantos agachamentos eu vou fazer? Quinze. Vou fazer quinze agachamentos. Se eu tiver facilidade de agachar, eu tiro a tensão do elástico. Eu jogo o elástico para cima, o elástico fica frouxo. E eu agacho corretamente. Se eu tiver perdendo muito equilíbrio, tenho muita dificuldade de agachar ainda. Então, você vai usar ele, vai deixar ele tensionar. E vai agachar corretamente do mesmo jeito. Um ângulo de noventa graus, ó. Noventa graus na articulação do joelho. E agachar aqui. Fiz quinze. Bota uma perna na frente e outra atrás. E vou fazer agora uma puxada, ó. Vou fazer mais quinze repetições. E aí, você vai avaliar se a tensão está muito forte. E aí, você vai tirar alguns elásticos. Se tiver muito leve, vai colocar mais um elástico. Tá? E aí, eu vou fazer quinze repetições. E aí, a postura, posso fazer sete com uma perna na frente. Sete com a outra. Sem ficar jogando o corpo para trás para puxar. Puxa aqui, ó. No braço. Ok? Próximo exercício. Eu vou inverter agora. Ó. Vou ficar de costas aqui. Vou espaldar. E vou fazer, ó. Esse movimento aqui para frente, ó. Força e volta. Força e volta. Vou fazer para uma extensão. Para mais uma sequência de exercícios. Também faremos três séries. Ok? Vou pegar aqui, ó. O meu tensor. Tá bom? E vou limitar ele com um dos braços. Para poder fazer a remada com o outro braço. Uma remada unilateral. Só um braço. Tá? Tá bom? E vou fazer essa remada aqui, ó. Tá? Puxa forte quinze vezes. Olha lá, ó. Uma. Duas. Três. A coluna retinha. Eu não faço rotação da coluna. O movimento é só no braço. Eu não fico girando o tronco para poder puxar. Puxando. Tá? Depois eu troco. Quinze na outra. Puxa e volta. A volta mais lenta. Bota força nisso. Quinze e quinze. Depois eu vou fazer outro agachamento. Qual agachamento eu vou fazer agora? Um agachamento com salto. Então eu tô segurando aqui o tensor. Eu agacho. Certifico que tô bem agachando corretamente. E vou simular o salto. Uma. Duas. Três. Eu tenho que aterrissar corretamente. Quatro. E você vai usar o elástico para fazer isso corretamente. Quinze vezes. Ok? Depois dessa sequência eu vou para o solo. No solo. Eu vou fazer um apoio de frente com os joelhos apoiados. Tá? Braços abertos agora. E vou descer. Eu vou fazer quinze repetições. Se você conseguir fazer quinze sem os joelhos, sem problema. Ok? E depois vamos para o exercício de abdominal. Quais exercícios que eu vou fazer agora de abdominal? Paremos o abdominal. Infra. Ok? Infra. Encaixa a mão aqui, ó. Nos glúteos. Tira o pé do chão. E você vai levar esse joelho no queixo sem levantar o pé. O pé fica baixo. Volta bem devagar. E relaxa a cabeça na exercição. Beleza. E aí a próxima sequência? Então beleza. Então é isso aí, galera. Essa é a sequência. É a segunda e última. Onde nós faremos também três séries. Os exercícios de quinze repetições. Beleza? Treino bastante aí. Qualquer coisinha é só deixar aí nos comentários. Me chamar no privado. Que eu terei o prazer de elucidar qualquer dúvida que porventura possa surgir. Até o próximo treino. Um abraço. E foco aí nos treinos. E aí E aí Obrigado.